Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, olha aí mano, ó, uma coisa que vocês não viram ainda, ó, a favelinha aqui sem gelo, exatamente, acho que a gente, quando a gente vir aqui, tava tudo gelado, tá ligado? Ih, tem um pessoal, nossa, que susto, sei que alguém lá no fundo mirando, então vocês não viram essa parada aqui descongelada ainda, tá trancado, eu vou dar uma olhada lá de cima da casa, que vocês vão ver a visão que a gente tem aqui, ó, vai ter um futebolzinho, já marcou um futebolzinho aqui, mano, ó, botei as bolas ali já certinho, depois vou ali tentar dar um chute, hein, será que dá certo, velho? Vou ali em cima aqui, ó, já tô sem roupa de frio, já saiu da nevada, aí, agora aqui, agora sim, mano, olha aí, ó, a visão que a gente tem aí, falei que a visão é boa, ó, tem uma lajezinha aqui pra gente dar uma olhada melhor, ó, mas dá ruim aqui não, né, aí, ó, GG, tiozão, ficar daqui de cima aqui da caixa d'água, ó, tranquilinho, tranquilinho, mano, de cima da caixa d'água aqui, ó, só observando o pessoal jogando, ó, daqui a gente vê tudo, velho, ó, movimentação, ver tudo certinho, velho, e lógico que também pode ver umas balas cruzadas também, né, caralho, agora que eu tô vendo aqui, mano, essa visão é top demais, velho, tô com óculos, a ideia é ser a imagenzinha que vocês estão vendo com a imagem diferente, ó, olha só, velho, ó, esse campo aqui tá melhor do que muito do Brasil, mano, que isso, ó, bastante grama, vou tentar dar um chute naquela bola ali, velho, poxa, se a pessoa tivesse um modzinho de jogar futebol aqui no GTA, velho, deixa nos comentários aí, existe? Porra, seria massa, hein, velho, nesse campinho aqui, bater uns futebol, hein, velho, seria do caralho, velho, deixa eu ver aquela bola, acho que aquela bola ali não foi um fanão, velho, vamos ali, vamos ali, deixa eu dar um chutinho com ela, vamos ver, deixa eu ver, vai pra cá a bola, vai lá, nada, só tá aqui de enfeite essa merda, o cara passa por dentro da bola, velho, as ideias, vamos embora, vamos embora, vamos aproveitar que o sol saiu, tá ligado? O que que eu tava querendo fazer hoje, mano? Hoje eu tava querendo pegar uma moto, algum carro aí, velho, pra ganhar um dinheirinho, que é carro da grana, tá ligado? Carro da grana, tem um monte de coisa que dá grana, velho, e aquela parada lá dos caras pegarem o cagueta lá, mano, eu vou deixar na mão deles, tá ligado? Aqueles que fazem essa parada, mano, não é eu não, tá ligado? Dei só ideia pra eles, eu não tô nesse meio aí, mano, que aí tem um cara aqui, velho. Ô, irmão, ô. Salve, irmão. Tava precisando de alguém aí, velho? Então, eu tô esperando um chegado aqui, ele ficou de meio emoção a casa, é um cara do morro aqui. Ah, pode crer, pode crer, já foi, já foi, já foi, tá tranquilo aí, toma, não sei que você tava perdido aí. Não, beleza, só tô esperando ele chegar aqui. É nóis, é nóis. Vambora, vamos por aqui, mano. Pô, carrinho top, mano, esse carro. Pô, e outro, velho, eu tava querendo comprar um carro, velho. Pô, tá difícil comprar carro, hein, velho. Oxi. É isso aí mesmo, quando eu passo, levanta. Isso, tira a foto, que é a última vez que vocês vão ver isso aí, ó. Tira a foto, é foda, quando o cara é foda, mano, os caras se levantam e tiram a foto, é nóis, é nóis, é nóis. Demorou, quer alguém aqui pra dar uma autógrafa? Não, tá de boa. Oxi. Beleza, nem queria sair por aqui mesmo, né? Tem uma senhorinha querendo voltar. Meteram um carrão ali. Ó, o céuzinho hoje tá bonito, hein, mano, ó. O céu está bonito, eu queria esse carrinho, mas ninguém me vende. Querem um milhãozinho? E eu não vou pagar um milhãozinho, porque eu só tenho 555 milzinhos. Pô, rimou, velho. Ó, dá like aí, mano. Essa rima aí foi, tá ligado? Aquela rima que o cara tem que pensar muito, mano. E eu meti no improviso aqui, velho. Opa, foi mal, não vi. Ih, carro gigante ali, hein. Polícia? Carro gigantesco ali, mano. Não tô gostando não, hein, mano. Parou, deu nada. Pô, mano, o cara falou que o cara do advogado sempre tá aí, velho. Vou lá no motoclub. Deixa eu ver se tem alguém que tá aí no motoclub. Eita porrada aqui. Era uma batidinha aqui de leve aqui no carro e no carro, hein. Ó, aquele carrão ali vermelhinho, hein. Hum, BMW 8, ó. Só que é muito caro pra nós ainda esses carros. Imagina o valor dessa porra. São 50 milhões pagaram, um milhão na porra de um assaveiro, mano. Vou começar a falar que eu tô querendo comprar um... Tá ligado? Uma Pop 100 e os caras vão começar a vender por 4 milhões. É, é sempre assim, mano. Ô, cuidado aí, porra. Não é igual retardado, cara. Eu sempre fico daqui de cima fitando, porque sempre tem uns carros que tem uns carrão, tá ligado? Eu espero aqui, ó. E vê, se alguém quiser vender, eu desço ali e tento comprar, mano. Olha aqueles carros ali. Aquele carro ali é mais... Ó, os carros metendo louco ali. Calma, 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 oi. Eita, universo! Eita, porra! Ô, meu primo aí, rapaz. Ô, meu primo aí, rapaz. Opa aí. Chega devagar. Ô, irmão, cê faz o quê? Cê limpa só? Limpo, aspiro, jogo uma agulha. Aí, tá ligado? Com sabão. Faça de tudo aí, rapaz. Dá uma reguladinha no freio, troca o óleo, mexe no motor, regula a potência, cabula a luz. Isso tudo por quanto, mano? Ah, mano, vai depender do seu gosto aí, tá ligado? Da sua apreciação com a meu gosto. 2,50, vai de boa? Tranquilo, vai. 2,50? Cadê a água? Nem tô vendo a água. Só limpa aqui a água, tio. Não, pô, meu primo já tá trazendo ali, ó. Tá ali com ele ali. É, no suco. Tá no suco. Tá aqui, não é? Como é que é? Ah, tá, é. Os dois, vai limpar? Como é que é o negócio aí? É, pô. De uma vez só. É, no suco, não pode morar, peraí. Tá na mochila dele aqui, meus equipamentos, tá ligado? É. Eu venho com ele. Então, conserta o carro do cara aí, depois vem no meu aí, na minha motinha. Dá a limpar. Tranquilo, tranquilo. Rapaz, não ferra a moto do cara, não. Isso é desgraçado. Caralho, mano. Aqui que tá tudo sujo mesmo, ó. Cheio de barra ali. Tá um trampo caro, né, mano. Parece que idiota bate aqui, véi. Caralho, que porra é essa? Ai, meu barra. Que isso, Gato? Desculpa, desculpa, moço. Foi mal, eu joguei a quadra errada. Que porra foi essa, véi? Entendi, foi porra nenhuma, véi. Que que é isso, cara? É do Justin Bieber aqui, moço. Ixi, aquele dia é pílico, até sei. Não tem como você errar, véi. É o desgramado que me medicou aquele dia. Tu mentalizou o que, Primo, aí, pra fazer aquilo ali? Mecânico 2 de graça. Rapaz, o cara deixou você mexer num carro dessa forte aí. Cês são bons então, hein, mano. O Vietê já fez curso de tudo, véi. O Vietê é pelo certo, véi. Pode confiar pro cara. O cara é um duende, mano. Ô, pô, pô. Tá tão fofo, mano. Não, não deixa eu amar, não. Deu uma mexidinha aqui, ó. Não, mas já tá de boa, já, véi. O carro tá inteirinho, tá suave. Ô, Lourinho. Vamos ver se ele vai limpar aqui pra mim, mano. Caralho, fiquei igual um brilho aquela hora ali com o cara apertando o negócio do carro, véi. Isso vai ser caro esses dois aí, mano. Tão vendo que vai dar merda isso aí, véi. Se eles tentarem me enrolar... Caralho, que carrinho massa, mano, isso aqui, véi. Que carro é esse, véi? Que carro é esse, véi? Já foi. Tá quente, hein, foi? Vou tirar o óleo aqui, vou tirar o óleo do carro pra nossa paninha aqui. Pô, ficou maneirinho, mano. Mesmo no Seno BR, eu pegaria um carro desse, hein. Caralho, véi. Lope pra caralho. Olha o tanto de relógio que tem ali dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá tranquilo, pô. Trinta e nove, ó, relógio ali, véi. Ah, o cara tá assado. Baiano, chegar mais, baiano. Chegar mais aí, baiano. Peraí, 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 rapidinho. Aí, tá aí, ó. Vai na fé de Deus aí, padrinho. Muito obrigado. Cadê? É isso, meu chefe. Tá mexendo na moto lá, cadê? Bora lá, bora lá. Ô, primo, ô, primo. Diga. Ajuda nós aí. Rapaz, essa moto tá de graça, viu? Gostei. Ô, primo, passa o pano aqui na frente dela aqui, ó. A bichinha tá suja pra caralho. Tá querendo comprar um barato aí, né, irmão? Pô, tá suja aí mesmo, hein, peraí. Você quer, amor? Tá querendo comprar um barato aí, não? Que bagulho. Qual foi, qual foi? Qual foi o chão aqui, velho? Não tem bagulho aí, cara. Eita, desgraça. Oxe. Que misericórdia. Oxe, eu comprei o quê, mano? Quer o quê? É uma príncia pra você, irmão. Tá querendo comprar um barato aí, irmão? Ai, irmão. Você tá vendendo ralho. E a gondom doce, pô. Calma, a gondom doce. Ah, que legal. Do nada o cara chega e oferece bagulho pra nós, mano. Ficou boi, meu gosto, velho. Caraca, tá cheio de aéreia aqui no motor, hein. Aí, ó, foda. Eu vou até ir embora, mano. Tá cheio de aéreia aqui no motor, hein. Que isso. Qual foi? Ô, Deus, nossa. Ele era vindo aí, hein, você? Toma cuidado com esse cabelinho rosa aí, mano. Oferecendo bagulho do nada. Isso que tá até a policial era, hein. É a flore. Seu coxa. A gondom doce, cara. Aê, meu chefe, ó, a parte externa tá de boa, viu, pelo certo. Tá metendo um doido aí, hein, cabelo rosa. Ah, pô. Tá loucão. Ô, mano, sai de perto da moto do cara aí, tá ligado? Tu pode deixar alguma coisa na moto do cara aí, depois como. Cês não sabem, cês não sabem nada. Ô, meu patrão, chega aí, ô, de preto aí. Chega aí, de preto, chega aí. Ô, mano, cês dois consertam a moto, irmão? Cês dois aí? É, nós, por favor. A gente tá tendo melhor já o dinheiro, né, velho? Não, os dois aqui, velho. Pô, de preto, chega aí, cara. Ah, não. Os dois aí é tudo olheiro aí, pô. É, olheiro olheiro. Atrapalha o trabalho dos outros. É, meu rapaz? Aí, mano, tá fuso pra caralho aqui, velho. Tá fuso pra caralho aqui, velho. Com a parte dele. É que o pai, seu esperador ali, ó, tirei a areia pra carca do teu motor. Eita, porra, vai dar ruim aquilo ali, vai dar ruim. Eita, 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 eita. Nossa, filho. Que desgraça. Jesus, Maria, Jesus. Eu te abenço, velho. Que delícia, velho. Que delícia, hein. E aí, mano, e esse barro aqui, tio? Barro onde? Qual foi? Então um barro pra caralho aqui, velho. Ah, relaxa. Tem barro ainda. Pô, cabelo erroso. Pega isso pra doer. Pega isso pra doer. Pega isso pra doer. Não, essa aqui tira com a avinha, pô. Relaxa, fica de boa. E aí, moleque? Uhum. Qual foi? Devoi isso agora, hein? Pô, que isso, mano? Que isso? Chegou de ônibus isso aqui? Maria, José, rapaz. Que que isso, mano? Já foi, já foi. Essa garagem aqui. Já foi, já foi, já foi. Já foi, o que? Você tá querendo passar a perna, porra? O que, velho? É, tá bom. Tá sujo pra caralho aqui, fio, amor. Quem chamou? Peraí, peraí, peraí. Fica parada aí, fica parada aí, ó. Tem pareceu de ônibus aqui, velho. Não tem pareceu de ônibus aqui, velho. Pior que o sujo não, peraí. Não, qual foi? Qual foi isso? Não, mano. Mano, tá sujo não, mano. Nós não pôs de sete, passou do lado. Pô, meu, sai daqui, tio, zéu. Porra. Tá tudo em meio, pô. Deixa os caras trabalhar aí, velho. Então, mano, deixa eu te falar. Tá sujo, mano. Sai daqui, mole, caralho. Pega aquele cabo de vassoura aqui, ó. Que nós vai limpar o escapamento dele aqui, ó. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não vai ajudar aí na Danã, mano. Porra, velho. Você tá sendo louco, hein. Tá atrapalhando essa biça do cara aí, mano. Deixa os caras trampar aí, pô. Deixa os caras trampar aí, velho. Cadê, cara? Vê, é aí mesmo que tá sujo, mano. É aí onde vocês tão mexendo aí, velho. Pega a vassoura aqui, ó. Isso aqui, ó. Que porraça aqui, mano. Olha lá, ó que baixo. Quero ver se passar agora, viu? Vai explodir aí, mano. Vai explodir aí, velho. Vem aqui de preto. Vem aqui de preto, caralho. Vai explodir. Qual foi de graça? Os caras tão gritando aí, velho. Já foi. Não, agora já foi. Não é possível. Deixa eu ver se foi, velho, velho. Olha o óculos dele, velho. Ah, aqui foi o quê? Cês tão metendo louco, velho. Cadê? Não é esse pano aí, velho. Não é esse pano aí, velho. Passa essa porra de esse pano aí, velho. Dá aí. Pera aí, velho. Sai, caralho. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Vai, vai. Vamos ver se ele é bom. É, vamos ver se ele é bom. Vai. Vamos ver aí, então. A porra de um... mó barrento aqui, mano. Barrento? Qual foi, primo? Cacasse aí, foi? Não tem... Tira o óculos aí e me bota ele de novo. Não, mano. Essa porra de esse barro grudou aí, mano. Não grudou, não, mano. Nós jogamos água aqui, ó. É, porra. Então, mas tem um barro em tudo aqui, tio, zé. Ah, mas que cê vai ter que tirar e botar ela na garagem ali, tá ligado? Nada. Pra você ficar melhor. Não, nosso trabalho é maior que o do Zé da garagem ali. Qual foi? Pelo menos limpou embaixo também. Tá tudo limpinho. Só essa porra aqui que não deu. Quanto é que ficou aí, viz? Pes três aí, mano. É com ele, véi. É com ele. Quanto é que ficou, é, mano? Ah, mano, pro senhor aí, ó. Não, não, não. Mil e quinhentos aí. Não, não, tá muito barato. Caralho, olho do cara ali, véi. Capeta, porra. Não, tá muito barato, tá muito barato. Vinte e pila. Quanto? Vinte e pila. Cem. Porra, decente, cara. Vinte ou cem, mano? Catorze. Catorze. Porra, catorze. Tá diminuindo, tá gostando, véi. Vou nele aqui, hein? Vou nele aqui. Ó, então vamos no dezessete aí. Nem eu, nem ele. É, nem, é, é. Dezessete e quanto? Aí sim, é, mano. Deixa eu ver se eu tenho na mão aqui, mano. O cara é rico, ó. O cara é pelo certo. Caralho, não tem não. Eu posso te mandar aí pra alguma conta, véi. Aqui não anda dinheiro não, tá ligado? Tem muito assalto nessa porra aí. É, tem muita assalto. Qual for a desgraça? Vai comprar uma coxinha, né, seu safado? Esse dinheiro aí vai ser nossa coxinha. Não venha não, hum? Aqui, ó. Dezessete, meia, oito. Dezessete, meia, oito. Não, 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 não. Calma aí, ó. Ah, eu te dou, primo. Um sete, um sete. Caraca, eu não sei se é. Traz torquinha. Não, moço. Tá brincando, véi. Qual foi? Ah, eu mandei vintão aí, mano. Aí cada ano fica com dez aí. Já de boa. Humilde, véi. Humilde, véi. É, nois, é, nois. Bom trabalho pra vocês aí, véi. Você também. Eu tenho um bom dia, boa tarde, boa noite. Se minha moto parar ali na frente ali, eu volto, hein. Vai não, vai não. Se parar ali, ó. Vai rodar vinte quilômetros aí, ó. Se parar ali, nós não tá nem aqui mais. Cara, que boi, véi. Duzentos quilômetros aí, ó. Sem revisão, pode ir. Tá garantido. Caralho, duzentos, véi. Tá. Duzentos quilômetros, ó, pai. Aqui, ó. O trabalho dobro aqui. De boa, então. Tá dando mais garantido que os mecânicos, véi. Já volto. Pode ir, pode ir. Já foi, já foi. Se der qualquer coisa, nós tá ganhando. Caralho, esse cara tá dando doido ali, véi. Pô, moto maior sujo, filha da mãe. O que tá com a mensagem, véi? Bora, vambora. Ah, mano, o cara da concessionária lá me chamou pra vir lá, véi. Será que tem carro novo? Se tiver carro novo, eu compro, hein. Me chamou pra vir aqui, véi. Os caras lá dentro, lá. Ixi, tô metendo trampo ali no cara ali, mano. Prendendo o cara. Oxi. Deixa eu abrir a porta aqui. Olá. Olá. Opa, tudo bom? Ah, você, né, mano? Você que manda a mensagem lá? Isso, isso. Você é o Tonhão, né? Exatamente, falei. Tô reconhecendo que eu touca na cabeça. Vamos lá olhar. Pode crer, pode crer. Nunca sei pra que time você torce, você fica trocando suas camisas. Não dá pra reconhecer. Ah, eu torço pra todos os times, mano. O que importa é o que ganha. Ó, vira folha esse aí. Fala mesmo, vira folha pro caralho. Ô, 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 ô mecânico. Cara, cadê, cadê? A sembandeira. Fala pra mim, então. Ô, fui lá, lá, só a mecânica lá que você não tava lá, porra. Não, mano, esse cara aqui virou vagabundo aí, setano. Tô falando pra você, moço. Larguei mecânico. Tá bem, né, mano? Aquela chumita sua unha pra caralho também. Vai pra você ver aqui. Tão todos drogados agora, feio. Bora, bora, meu filho. Esse aí vive de mesada, feio. Pode crer, pode crer. Trabalhou bastante já. Depois passa lá. Tranquil. O bigodinho do bicho, meu Deus do céu. Não, eu perguntei a ele aí se, tá ligado? Se vai chegar algum carro novo, tá ligado? Porque eu vejo alguns carros aí, mas ninguém vende, mano. Tá ligado? Os carros aí, BR, mas... Ah, tô ligado. Quando tem, tem, caralho, o carro veio de ser 100 mil, o cara tá pedindo 2 milhões e meio, mano. Aí... Aí, é complicado, né? Eu quero saber só se vai chegar algum carro novo aí na concessionária, pra me saber, tá ligado? Não guardar o dinheiro, né, pegar. Então, a gente não vai encomendar mais, não. Mas o que a gente pode fazer? Vem, vem aqui nessa linha comigo aqui, vem cá. Vamos ver o que que vai dar isso aqui. Eu e o chefe, a gente tem um contato lá direto com a fornecedora, e a gente, às vezes, consegue importar uns encomendados aí, sabe? Pode crer. Aí, o que acontece? Só que aí sai um pouco caro, entendeu? É, tô ligado. O valor aumenta um pouquinho, mas, pô, 2 milhões é sacanagem, você fala. Aí não dá, pô. Por favor, fala pra mim, um saveiro vale um milhão, véi? Não, nem a pau. Não tô querendo estoque isso. Um milhão não tem como pagar no saveiro. Não, esquece. Um milhão nem vale, aliás. Mas, então, o que acontece? No caso, a gente faz os pedidos e aí demora um pouco pra chegar, sabe? Tranquilo. Paga adiantado e aí demora pra chegar, porque aí vem de fora, né? Tô ligado, tô ligado. Aí eu precisava saber aí, mais ou menos, qual modelo que você tava dando uma olhada, pra poder ver também o preço de importação dela. Então, mas aí é que tá, é aqueles carros que estavam no catálogo lá, ou vocês importam outros carros também? Então, o que acontece? A gente tinha alguns carros no catálogo, que já foram tirados, e acabou, a gente não importa mais. E... Além daqueles ali, acho que se tiver um ou dois, mas eu não lembro de cabeça não, entendeu? Mais aqueles ali, Jetta, Saveiro, PopSense, XT, deixa eu ver, ACG, deixa eu olhar aqui pra você também. De boa. Renegade. Ah, tem também... Golf? Golf MK1? É. Tem, tem sim, aquele que você me vendeu um. Não, 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 não é esse não, não é esse não. Eu te vendi um. Vendeu. Seu cinza. Ah, aquele... Ah, não, não, o outro, o outro. Há muito tempo. Acho que é o GT, GT3, alguma coisa assim. Ah, bom, Golf MK3 GTI. É, acho que é esse aí mesmo. Ah, com o somzão atrás. Exatamente. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, porque ele a gente nunca trouxe. Deixa eu ver aqui com os chefes se a gente consegue o contato. Não, 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 mas só quero saber se tem mesmo, né? Ele não, tá ligado? Ah, não, é porque assim que acontece, a gente, no caso, tem o contato dos fornecedores daqueles que já vieram uma vez para a concessionária. Sim. Esse, as Ferraris em si, não é o que é a concessionária. Então, é, então, só esse só, então. É, no caso, só o Renegade Jetta, Saveiro, é o que ligou, MK1 lá, que você me vendeu, esses aí, entendeu? Pode crer, mano. Ah, é, então, a parada seria mais na Saveiro mesmo, velho. Na Saveiro enquadrada? Exatamente. É, deixa eu dar uma olhada no computador aqui, onde que a gente consegue importar ela. De boa, de boa. Caralho, é desse jeito que os caras vêm de computador hoje em dia. Aquele tecladinho virtual que você já conhece, né? Dando certo, hein, mano. Acho que vai vir um carrinho aí, hein, velho. Vamos ver o preço que ele tá querendo também, né? Só que a gente não vai sair hoje com o carro. É, o que acontece? A importação dela tá... Vai tá saindo aí nos 350 mil, entendeu? Caralho. É um pouco caro, mas é o que a gente tem como fazer. 350 mil? 350 mil. É, é um baluco que eu ia pagar mais ou menos, né? É, tá ligado. Porra, 350 mil, a Saveiro, mano. Porque abaixo disso a gente não consegue importar, entendeu? É muito difícil trazer pra cá. Mas aí que seria o que? Eu te pago agora e quanto tempo mais ou menos? Quantos dias? Rapaz, uns 3 dias, 4 dias tá aí. De boa, 3 a 4 dias, né? A Saveiro só uma dica. Dá uma dica aí, né? A Saveiro dá pra dar as modificadas? Boa. Rapaz, eu nunca tive uma não. Mas eu tenho certeza que roda, corde, isso, filme, essas coisas assim da motor dá pra modificar, entendeu? Ah, sim. Então acho que eu vou pegar assim, mano. Agora a questão de, 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 como é que fala? Plotagem, né? Que eles falam, envelopamento, eu não sei se tem. Acho que eu vou pegar assim, mano. Só saber em 350, né? Eu queria falar. Isso, isso, 350. Aí, no caso, você teria que deixar adiantado, entendeu? Sim, sim. Como é que eu faço aqui? Transfiro o Paypal? É, pode ser pelo Paypal, Paypal 9. De boa, calma aí. Aí eu vou fazer aqui enquanto isso, ó, o pedido. 350, 3.535.000, 350.000. Puta que pariu, hein, mano? Vamos lá. Aí, fez a transferência aí, chegou? Ah, tem um da Silva, 350.000, chegou assim. Caralho. Só terminar aqui que eu vou te dar um comprovantezinho que você tá vendo buscar ela. Tranquilo, tranquilo. Caralho. Na verdade, você prefere que a gente entregue você aqui ou lá na garagem? Ah, melhor pra vocês. Eu consigo mandar ela direto pra garagem, entendeu? Ah, fica do melhor jeito pra você ir, tá tranquilo. Se você quiser, eu posso vir aqui pegar, tá tranquilo. Eu acho que eu vou deixar pra vir aqui, porque aí eu te entrego a chave tudo certinho. Você faz a inspeção pra ver se não amassou tudo. Sim, sim, fica melhor. Aí eu te mando uma mensagem quando ela chegar. Correto, correto. Tranquilo, eu vou então só imprimir aqui o recibozinho rapidinho pra você. Caralho, conseguimos, hein, mano. Assaveirinho, quatro dias pra chegar a assaveira. Tipo, quatro dias, mano. Mas pelo menos a gente vai ter um carrinho, mano. Assaveira não é pra fazer a fuga. Assaveira é pra gente ir andar, tá ligado? Aqui, ó. Ela tá te entregando pro senhor. Aí na hora que você vier buscar, você traz ele. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tá com o papel aqui. Que aí eu te entrego a chave, documento, tudo certinho do carro. Aí eu te chamo no seu WhatsApp quando ela estiver aqui na concessionária. Você vem aqui buscar, beleza? Tranquilo, muito obrigado aí, mano. Aí daqui uns quatro dias eu volto aí pra pegar. Tranquilo, tranquilo. Valeu, valeu. Valeu, precisando tamo aí, cara. Tranquilo. Aí, caralho. Deu certo, tio. Opa, boa noite. Boa noite. Opa, boa noite. Boa noite, doutor. O senhor que mexe com o negócio de venda de carro aqui na concessionária, né? Não, imagina. Só eu, porra. Até que pariu. Vambora, mano. Deu certo, hein. 350 pau, mano. Mano, é o único jeito, tio. E vocês viram que eu tentei, velho. Eu tentei comprar, mas eu tentei comprar, moleque, mas nunca consegui, velho. Eram uns valores que não existem, tá ligado, velho? E o foda, o foda que eu falei pra vocês é porque os caras viam no meu vídeo que eu tava querendo comprar esse carro e eles iam atrás e davam um valor que não existe, tá ligado? Então fica meio paro, velho. Estraga até o RP, velho. Então, porra, um milhão no saveiro, você tá me tirando, né? 350 mil, eu paguei chorando, porra. Mas vamos lá, velho. Pelo menos o cara vai conseguir importar o carro aí por um valor top, né? Top pra ele. Pra mim, pra mim isso foi um assalto, velho. Vamos lá. Eu precisava de um carro. Só tão dando de moto pra lá e pra cá, velho. Ah, eu ia no mecânico, velho. Deixa eu ver. Os caras falavam que o mecânico tava lá. A moto, ela tá... O desempenho baixo, eu vi lá na garagem. Que a garagem tem um sistema que ela fica verificando como é que a moto tá, tá ligado? E tá em 70% o poder dela. Tem uma parte do freio que tá a 60%. Então, precisa de uma manutenção muito rápida nela. Vamos embora lá. Ó, ela tá meio que freando devagar mesmo. Tá reparando nisso. Ih, a gasolina tá indo pro Bela Léu, mano. Samuzinho passando ali. Será que vai ter cara aí? Olha o moto do Motoclub aqui. Ih, tem mecânico lá dentro sim, velho. Ih, só que tem gente pra caralho lá dentro. É isso que eu tô vendo, velho. Opa, senhor. Tranquilo? Tá cheio aí, velho? Tem que esperar o cara tornar lá o Skylar. Pode crer, velho. Então, se eu quiser ir na garagem, tá cheio desse caralho, né, moço? Tô vendo ali, mano. Tem uns 4 ou 5 ali, velho. Ah, tem 4. Tão bem, né? Ah, tá bem de vida assim mesmo. Deixa eu te perguntar. Você faz manutenção na moto não, velho? Eu faço. Ah, então. Mas tem que levar lá pra dentro aqui mesmo? Como é que é? Não, não. Só ali mesmo. Tranquilo. Deixa eu deixar aqui mesmo, pô. Aí. Agora pode dar uma olhada aí. Revisãozinha completa? Exatamente, velho. Tô vendo que ela tá meio fraca aí, mano. Na reta. Tá freando mal. Hum, entendi. Vou dar uma olhada aqui. Tranquilo. Não vai derrubar minha moto aí não, cara. Eu ia botar um freio, velho. Só que eu acabei de gastar 350 mil no carro. Não vou fazer isso, não, velho. Preciso de recuperar dinheiro agora. 350 mil no carro, velho. Nunca pensei que ia dar esse tanto de um carro. Isso. Acertando o banco. Sujou a mão, olhou, botou de novo. Ela tá fazendo massagem cardíaca no motor. Passou a mão, tirou um bote de óleo. Isso aí, mano. Olha lá. Tá botando o banco de volta. Deu aquela mexidinha de novo no banco. Deu uma olhadinha, coçou o nariz. Botou de novo. Opa, achou um micróbio. Então, senhor, aqui não tinha muita coisa estragada, não. Só troquei o óleo e deu uma olhada aqui no radiador. Ver se tinha algo errado. Aqui deu 500, mano. 500, 500, calma aí. Passa sua conta do Paypal aí que eu te passo aí, Vigero. É, 843. 843. Aí, irmão. Valeu aí. Valeu. Muito obrigada pela gorjeta. É, mano. Se dá gorjetinha pro cara ali, mano, de 30 reais, velho, dá pra ele comprar pelo menos um pistão ali pra botar nos carros. Vambora. Vambora. Agora sim. Saiu até aquela sujeira que tava do lado, velho. Agora eu preciso de fazer de mais dinheiro, hein. Precisamos de fazer mais dinheiro, hein. Gasta muita grana, muita grana. Preciso de comprar mais algumas paradinhas lá, velho. Quero ver se o cara vai fazer o carregamento. Tem uns caralho a quadro, tio. Deixa eu ver se ele tá por aí, velho. Tá até agora aqui. Não deixou aquele like ainda, né, mano? Deixa o likezinho aí, caralho. Deixa o likezinho que ajuda bastante. Compartilha, inscreva-se no canal. Botãozinho vermelho aí, ó. Tem como virar membro do canal, estilo subscriber da Twitch. Dá pra você virar membro aqui do canal. Tô devendo live pra vocês. Pra ficar tranquilo. Vou pagar essa live, hein, mano. Eu vou fazer pelo menos uma live eu faço, mano. Se eu falei, eu posso falar, tá ligado? Se um dia eu falei, da minha boca saiu a palavra. Posso subir. Ó, tem gente lá no morro lá, velho. Será que eu vou lá? Ó, ó, ó. O cara ali, tá estacionando certinho, hein. Minha mãe do céu, velho. Que merda, hein. Caralho. Tá dirigindo bem aí, irmão. Cadê aqueles caras que estavam aqui, velho? Queria mostrar pra eles o que é limpeza, tá ligado? Eles mandam aonde, mano. Ô, irmão. Falei. Você viu aqueles caras que estavam limpando o carro por aí, velho? Não, mano. Eu nem vi. Ah, pode crer. Valeu, velho. É, noite. Onde que aqueles caras foram, mano? Acho que eles ficam ali na frente, ali do banco, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Estão aqui não. Estão aqui não. Safe, tá safe. Vamos lá pra casa lá, então. Bora lá pra casita. Vamos lá no morrinho, lá. Ver se eu achar alguém lá, mano. Do próprio morro mesmo. Se eles quiserem descer pra fazer alguma coisa. Ah. A gente faz, tio. Vamos embora. Nossa, pior que tem a multa ainda que eu tenho que pagar, né, velho? O cara do motoclube aqui, não é? Não, não. Que susto, velho. Cuidado aí, mano. Cuidado aí que os caras... Tá pegando os caras de capacete fechadinho assim. Tá bordando toda hora, hein? Esperto aí. Ô, você tem um... Um capacete da hora, então? Que eles não ficam bordando? Cara, o único lugar que vende é na loja lá embaixo, velho. Acho que tem uma loja aqui na esquerda também que vende, velho. Os capacetes. Mas eles têm uma numeração, não tem? Tem, tem. Olha lá a numeração. A numeração que os caras não param muito é o 48. Tem atrás na cabeça. 40. Tranquilo. Obrigadão aí. Tamo junto. Boa noite. Boa noite. Caralho, tô falando com o cara aqui e esqueci de botar o capacete, mano. Mano do céu, velho. Quando aquela polícia não me parou, velho? Caralho, falei com você e tava esquecendo de botar o capacete, mano. A polícia passou toda hora. Pois é, hein? Ainda bem que não parou. Olha lá, mano. Eu falei com o cara e ele não trocou. Agora eu morro lá. Acho que tá tranquilo, né, velho? De subir lá. Tá sumindo algumas coisas. Tá muito cheio esse servidor. Aí dá isso. Será que vai dar ruim aqui? Vai a gente passar. Ah, uma coisa interessante. Calma, calma, calma. Depois a gente volta aqui. Calma aí. Tinha que mostrar pra vocês, mano. Teve uma atualização. A gente pode até pensar futuramente, tá ligado? Teve uma atualização. Que colocou mais de mil casas pra vender, mano. Mais de mil casas. Quer ver? Vou dar uma olhadinha ali em cima ali. Quero ver só o preço. Quanto que é. Porque esses estão ligados também, né? Eles botam as casas aí, mas não é pra você comprar. Quero ver quanto é que tá uma casa aqui pra cima. Se não me engano, é essas casas aqui de cima. Nossa, essa luz azul é forte. Ô, porra. Caralho, velho. Vamos matar a desgrama. Se não me engano, aquele cara me trouxe aqui, velho. Nossa, agora que eu tô vendo. Chegou um cara ali agora. Não, chegou não. É lag. Nossa senhora. Agora que eu tô lembrando da casa, velho. Eu lembro que uma vez eu trouxe ele aqui. Quem lembra que eu trouxe ele aqui? Ele falou que é a casa de um amigo dele. E eu fiquei parado aqui, ó. Eu fiquei paradão aqui. Aquele cara, aquele cagueta. Nossa, calma aí, mano. As coisas mudaram. Oxi. Mas que eu tomei um soco, velho. Ah, gasolina. Calma aí. Gente, tô sem dinheiro, velho. A gasolina vai acabar, hein. Só o valor dessas casas aqui, ó. Essas casas aqui, tudo que eles botaram tem é nova. 5 milhões, mano. Ah, isso tá me tirando, tiozão. É, as casas aqui é caro, né, mano. Essas partes aqui nobres. Mas já tô sentindo que as casas... Tem todas essas casas aqui, dá pra comprar aqui de cima. Eu não vou mostrar agora, depois eu mostro. Porque só vou acabar minha gasolina. Nossa, essa informação eu tenho que passar pros caras, velho. Nossa senhora, velho. Vou ter que bater lá e chamar um deles pra vir pra cá. Caralho, agora, mano. Passando ali, me vê o flash na cabeça, velho. Hum, acabou minha gasolina, velho. Porra, vou ter que deixar minha moto lá dentro do motoclube lá. Se os caras estiverem lá ainda, né, velho. Se estiverem lá. Mandei uma mensagem aqui. Vamos ver se tem algum deles aqui, velho. Se algum deles atender de boa. Senão eu vou ter que deixar pro próximo vídeo aí. Falar essa informação pra eles, velho. Oh, jeez. Opa, irmão. Tranquilo? Se eu te perguntar aí, mano. O chefe de vocês tá aí? Tá falando com ele, mano. Ah, tu mesmo? Ah, é que eu falei com um barbudo aí. Pronto, ele é o capitão, tá ligado? Ah, pode crer, velho. Deixa eu te interar aí. Foi com você que eu falei aquele dia? Aquele dia? Uhum. Ah, pode crer, mano. Não, é que a gente passou uma informação que eu acabei de descobrir, mano. Vocês me perguntaram se ele tinha casa, tá ligado? Se ele tinha o quê? Ou se o cara tinha casa. Acabei de lembrar, mano. Uma vez ele me levou pra uma casa ali em cima, velho. Aí eu queria dar essa informação. Você consegue mostrar pra gente? Consigo, velho. Só que tem um problema, mano. Você tem outra moto que dá dois aí, velho. Que essa aqui acabou a gasolina. Acabou a gasolina. Eita, porra. Tem uma coisa de gasolina ali, entra ali, ó. Terê? Ô, porra. Aí vai dar, mano. Ó, tá afumaçando a bichinha. Puts, pior que eu tô sem grana. Essa aqui vai cobrar, né? A grana tá no banco. Deixa eu ver se tem um... Pô, mano, tem um grana na mão também, né? Se não, eu passava o dinheiro pra você aqui, velho. Tem dinheiro na mão aí, viado? Arranjei, arranjei. Calma, é que chegou com fomento aqui. Tá dando ruim ali pros caras também, né? Cuidado. Precisa de conta que não consegue exagerar. Aqui tem um ZB aí, mano. Cuidado. Não, só tá com aço aqui. Ah, tá, beleza. Isso. Precisa de quanto aí? Não sei lá, mano. Dá mil aí pra ele e abastece a moto. Eu te passo aqui também, você vai passar essa conta aí que eu te dou. Ah, fica de boa. Vou ver que é dinheiro de pinho. Rolou. Caralho, esses caras tão dando mil contas assim, mano? Tranquilo, calma aí, mano. Vou te passar o restante aqui, tio. Não, fica de boa, mano. Dinheiro de pinho. Ah, o que é esse aqui? É muita grana, mano. Muita grana. Dez mil, muita grana. Aí passou dez mil, porra. Dez mil dá pra você ir lá. Trinta mil. Dez mil é o quê? É um lanche que eu faço? É o seguro desse carro aqui pra tirar ele toda vez que eu tiro. É, toda vez que eu tiro esse carro aqui tem que pagar isso. Eita, porra. Vamos passar de volta, tio. Tá aí, chefia. É o Tonhão, não é? É. Tu tá ligado que a gente tem um canal na Deep Web com ele, né? Tá ligado. Com o Invermelho de vermelho, né? Passou não, passou não. Passei não, anota aí. Não. Ah, até esqueci, que eu não mostrei pra vocês. A gente tem um canal na Deep Web aqui, mano. Daquele cara que a gente vai pegar, tá ligado? Pra não vazar informação, mano. Aí, eu consegui o... Eita, porra. Ah, que é isso, mano. Muito dinheiro, muito dinheiro, mano. Muita grana, valeu. Aí, consegue lá agora? Agora? Vamos lá, vamos lá. Mostrar a casa lá. Eu não sei se é a dele, mas... Eu tenho certeza que pode ser também do amigo dele lá, mano. Eu boto... Eu boto... Boto alguém lá esperando lá. De boa. Faz e termina logo o bagulho que você tá fazendo, viu? Ah, eu vou lá mostrar e depois você vai ficar sabendo mesmo. Você tem algum... Tem lá no lado de fazer isso. Um capacete mais bonito aqui, mano? Tá aí. Aquele com a GoProzinha? Pior que eu não tenho, não, mano. Mentaliza isso daqui. Aqui, na verdade, eu tinha... É porque tá na moto dele, né, mano? Não, eu tinha, mas tá lá em casa, nessa porra. Ah, fechou. Então vamos nesse aqui mesmo. Pô, o cara quer a gente... Você tá limpo aí, né, Diogo? Tô tranquilo, tranquilo. Hoje teve uma operação em TB, mano, que eles entraram aí metendo no look, tipo. E... Acabei me ficando lá de isca, tá ligado? Proberto, meu menino, fui aqui. E a gente tava despreparado. Acabou que nem fui preso por porra nenhuma. Não deu certo. Aí é foda, mano. Aí a parada é aqui, mano. É tipo assim, teve uma vez que ele impediu a parada. Aí ele falou assim, ah, não tenho casa, não. Aí agora que eu me lembrei, vim aqui, mano. Pode dar umas casas novas que botaram aqui, né? Eita porra, o carro tá lá embaixo, velho. O que foi? Que desses americanos é tudo louco, mano. Aí, mano, eu lembrei quando tava passando por aqui, que eu lembrei que ele parou nessa casa aqui. Cadê, ó? Essa daqui, ó. Da frente aqui, ó. Esse aqui, com o morrinho aqui. Essa daqui, é. Essa daqui mesmo. Ele parou aqui, foi naquela porta ali, fez alguma coisa e voltou, tá ligado? Ou é dele, ou é amigo dele, ou é amigo dele. Ou é o número da casa ali, peraí. Vê aí. Ah, eu lembrei, tiozão. Caralho, mano. Como é que coisa doida, né, mano? Minha mente ativou na hora, velho. O número que tem na porta ali é o número 13. Tem que ver o número dessa rua aqui. Deixa eu ver no Google Maps aqui, peraí. Vê aí. Nossa senhora, tio. Essa casa aqui mesmo, velho. A gente não pode ficar tão tempo parado aqui, não. Tá, tem uma mente boa, mano. As coisas vão ativando depois, mano. Vai ativando, vai ativando, tio. É, dá um Vanewood aqui, pelo que eu entendi. É, sua casa de número 13. Casa de número 13, velho. Que louco, tô vendo aqui, mano. Eu fui dar uma olhada na prensa ali, é 5 milhões, velho. A casa ali. Deixa eu ver aqui, outro capacete aqui, velho. Vou te mostrar a minha. Eu vou pedir pra um dos meninos ficar aqui no morro, tá ligado? É, porque o cara tem que ter dinheiro, tá ligado? Então deve ser algum PF mesmo ali, velho. Tem muito dinheiro, viu? Os PF que tem dinheiro pra caralho, velho. Puxa, então. Vou mandar ele se ligar ali. Se pá, aquele amigo dele, mano, é certeza um PF também, mano. Será? Porque... Deixa o carro tombado aqui, velho. Difícil, velho. Caralho, mano. Esses caras são tudo loucos, velho. Caralho, o carro tá lá de cima, velho. Caralho, o carro tá lá de cima. Não tem como aquele cara não ser, tá ligado? O moleque tava... Tava dando um pião aí na cidade. Vendo isso. Parece que ele já fez isso aí outras vezes, tá ligado? Ah, deve ser. Eu não sou o único, não. Agora sim. Procurando por Jack e tudo. Ninguém mais apareceu, tá ligado? Ah, certeza que ele mudou de nome os caras já. Ah, ué, eles têm essa habilidade, né, mano? Sim, sim. Eles quem coordena aí o RG da galera, o passaporte. Então, eu acho que... Eu acho que já deve ter mudado, tá ligado? Mas assim, né? Rosto não dá pra mudar, né, mano? Ué, rosto. Se quiser fazer uma plástica, eu acho que no final de toda a investigação eles vão fazer uma plástica, tá ligado? Mas e a voz? E a voz também, mano. O vídeo lá que você me mandou, mano, tinha cara e voz, tá ligado? Então, esse cara aí já tá mais do que caçado. Já falei lá com os caras que se vestem preto, já falei ali com a Farc, tá ligado? Então, mano, não tem ninguém, só falta falar com a polícia mesmo, tá ligado? Ah, é? Tá ligado, tá ligado. A gente tá suspeitando aí de um RG, de um dos caras, tá ligado? Que possa ser PF. A nossa ideia é ir lá, tá ligado? Como quem não quer nada, dizer que quer processar um policial, dar esse RG e vamos ver o que a polícia tem a dizer, tá ligado? Se der o RG. E ele falar aqui, é, mano, então é, tá ligado? Pode dar certo essa porra aí. Também tô achando feio. Porque a gente contrata o advogado, ele diz, olha, eu quero processar esse policial. Esse cara olhar o RG e dizer, não, mano, isso aqui não é um policial. Aí é ok, tá ligado? Esse cara diz, é, policial tal. Aí, mano, a gente já tá ligado, sabe? Ó, deixa eu te perguntar, foi você que passou o número de advogado? Não, foi não. Acho que foi algum cara seu, mano. Passou muito contato aqui, mas o cara sempre tá aí, mas nunca responde, mano. Acho que foi o Joãozinho, velho. Não, esses advogados dessa cidade, tem que ser a UAB caçada, filho. Mas tá tranquilo, então, velho. Mas aquela ali, aquela ali ia dar um adianto também, né, velho? Aquela casinha, né? Pronto, pois é, eu vou deixar alguém lá 24 horas lá olhando. Aí, se ver o movimento, a gente já vai ver, se bate com alguns dos RGs que a gente tem. A gente tem aí, mano, quase seis RGs já de polícia, tá ligado? Sim, sim. Tem de PM, de PF, de EB, então tá de boa, tá ligado? Tranquilo. Aí, mano, se bater com RG, a gente traz aqui, se você tiver aí na cidade, tá ligado? Os caras fizeram a DPUB, né, com você, né? Sim, sim, eu tenho aqui, ó. Pronto, você fica de olho aí, tá ligado? Qualquer coisa a gente te chama por ali, se você quiser dar uma vingada. Não sei também, aí que você quer ficar de boa. Ah, pelo menos eu quero ver a cara do desgramado. Ah, a gente vê, dá até uma surpresinha lá, a gente dá uma arma na mão e tu resolve, tá ligado? Ah, e a gente vê na hora lá essa parada aí. Fechou então. Tranquilo, valeu, valeu. Lembrar que a coisa volta aí. Fechou. Aí, caralho. Pô, aí eu puxar o gatilho, mano? Vamos ver, vamos ver na hora, né, mano? Caralho, eu fui pro lado errado, mano. Aqui é mais... Ah, esse carro parado no alto. Aí. Os caras aqui embaixo aqui, eu já vou lá pra... Ô, porra, foi mal, senhora. Eu não vi não, velho, aquele carro vindo ali. Aí, mano, já deu certo ali, então. Já meti um papo pros caras, tá de boa. Vambora, vambora. E aqui tá tranquilo, aqui embaixo? Aqui tá de boa, né? Dá pra me descer com a minha motinha aqui? Tá tranquilo, tranquilo e calmo. Só que os caras não tão aqui, mano. Os caras ficam mais entocados aqui pra dentro, ó. Ih, cai do servidor. Ó, tinha uns caras ali na frente, mano. Cai não, cai não. Tô de boa, tô de boa. Voltou tranquilamente. Acho que eu vi alguém passando por aqui, velho. Deixa eu ver se algum dos caras aqui do morro aqui... Nada, nada, mano. Não tem ninguém, ninguém, ninguém. Vambora, vambora pra cidade lá, mano. O céu tá limpo. O céu tá brilhoso. Quem quer me falar que o céu não tá maravilhoso? Olha aí, mano, essas rimas aí, velho. Vocês nunca viram essas rimas assim do nada, tio. Só aqui mesmo. Em www.youtube.com.br É um monte de letra, tá ligado? Não faço nem ideia qual é a letra. O cara tá voltando por quê, tio? Só buzinei por respeito, mano. Tá, achei que era alguma coisa. Buzinei por respeito, tá ligado? Deixa eu ver o canal lá, velho. Acho que eu não vou mostrar pra vocês, cara. Se não, pode ter a anti-RP, tá ligado? Os caras ficam vendo a informação aqui. Aparentemente, os caras tão olhando ali do central do táxi também, velho. Peguei a informação dos caras aqui. Eles ficam ali na central do táxi, que ficam em frente do motoclub. Dá pra ele ver tanto ali o motoclub, tanto a favela, né? Então, parece que tem alguém bisbilhotando ali. Pode ser que o cara tá se fazendo de taxista. Vai lá, moto aí, irmão. Quer um racha? Um rachinha? Nem responde, tá ligado? Eita, porra. Aquele era um buraco, né? Não, mano. É que ele não tá carregando a mesma textura. Não sei porquê, não. Rachinha aí, mano. Rachinha? Só? E aí? Salve. Aí, já. E tá rodando bem ela? Não, tá rodando. Eu levei no mecânico, mano. A moto parou aí, velho. Parou, não. Para de brincadeira. Ah, tive que levar, mano. O que aconteceu com ela aí? Ah, eu te falei que aquela sujeira lá não saiu, mano. Eu tinha que entupir o motor. Aí o cara foi lá e fez revisão. Mas, mas, é. Entupir o motor, rapaz? Isso aí. Não, 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 rapaz. Não, não, não. Aquela vassoura que vocês botaram ali no canto de descarga, porra. Não, mas a gente fez a limpezinha ali com a esponja ali, tá ligado? Tava pra desentupir ali. Mas, olha, deu uma desafogada na moto aí, porra. Tá aí, cara aí. Caraca, tá com pressa mesmo, hein. Tá mesmo? Não quer saber de nada aí, né? A vida dos outros. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí, pai. A gente reconheceu com esse chapéu, rapaz. Vai dar tranquilo então, mano. Vai dar, valeu, vai dar aquele tempo. É, muito obrigado, hein. O cara tá ali, viu? Meti um miguezinho pra ver se ele devolve meus 20 contos, mas não mandou, não. Então é isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Foi um vídeozinho bom. Gostei pra caralho. Deu conteúdo bom aí. Deixa o like, compartilha. Se inscreve no canal. Tamo junto. E até amanhã. Fui. Acho que hoje tem vídeo, hein. Hoje de noite, hein. Não perde, não. Eu acho que tem, hein. Eu acho. Não vou confirmar. Confirma vem ano passado ou não deu. Então, talvez, se ele tem, tá ligado? Aí, eu não sei se vai ter, tá bom? Valeu, valeu, é nóis, é nóis. Valeu, 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 valeu Legenda por Sônia Ruberti